As vezes a gente deixa o inimigo trabalhar na nossa mente de uma forma E não podemos esquecer que o inimigo ele tem um poder persuasivo de nos confundir a mente Olha o que essa palavra vai dizer para o teu coração Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Filipenses 3,14 Muitas vezes nós deixamos o inimigo nos desfocar o nosso alvo O nosso alvo tem que ser Cristo Por isso não devemos nos deixar levar pelas tribulações do dia a dia Senão as tribulações nos fazem parar Nós temos que viver cuidando sempre do que é nosso Mas sempre olhando para Jesus E entendendo o seguinte, o nosso foco, o meu foco é Cristo Não é as lutas, não são as tribulações que se levantam, não O meu foco é Jesus E quando você foca em Jesus Vem a tribulação você passa, vem a tempestade você passa E vai sempre vencendo de vitória em vitória Porque os teus olhos estão no alvo que é o Senhor Receba essa palavra para a tua vida Que nada venha tirar você do propósito de Deus Do foco que é Cristo Senhor meu Deus e meu Pai Entra com a tua providência nessa vida agora Senhor, talvez na caminhada dela ela perdeu o foco Ela deixou de olhar para Jesus Ela olhou para os problemas Hoje ela está se sentindo abatida, angustiada Não tem força porque tirou os olhos de Cristo Em nome de Jesus Acha com autoridade nesta vida Senhor, que ela venha colocar os olhos dela Não na luta, não na tribulação, não na tempestade Mas os olhos dela Tem que estar em ti Senhor Porque nós não afundamos Quando focamos os nossos olhos no Senhor Nós não caímos Nós não paramos Nós não tememos Haja nesta vida com grande autoridade Que ela venha colocar os olhos dela em ti E isso vai fazer ela continuar a caminhada dela Sem olhar para a esquerda e nem para a direita Em nome de Jesus Pai Abençoa essa vida poderosamente Em nome de Jesus Vai nos comentários Diga o seu nome, sua cidade Diga assim, ó Eu recebo em nome de Jesus Dê o seu like E se inscreva no nosso canal da Live da Fé Todos os dias Deus tem uma palavra poderosa Para a tua vida, para o teu coração Deus abençoe grandemente Deus abençoe grandemente Deus abençoe grandemente Amém.